Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e neste vídeo nós vamos prosseguir com a modelagem, com o mapeamento, a texturização e a renderização do nosso personagem fim. Na aula anterior nós aprendemos então a fazer toda a parte de modelagem, mantendo a topologia, a distribuição da malha desse personagem, conforme podemos ver aqui na nossa tela. E agora nós vamos começar a criar os materiais desse mesmo personagem. Só quero aproveitar aqui esse começo do vídeo para já te pedir, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, inscreva-se aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquela força através do seu like. Lembre-se também de deixar o seu comentário dizendo o que você gostaria de assistir nas próximas videoaulas e se você está gostando da forma que nós estamos mostrando aqui e como funciona o 3D. Se tiver alguma dúvida, deixe também nos comentários que nós vamos responder o mais breve possível. Então continuando aqui a nossa videoaula, agora nós vamos partir para a parte de materiais. Para a gente poder visualizar os materiais de uma forma mais eficaz, eu gosto de criar uma renderização base, uma renderização bem simplificada, mas que mostra o resultado do efeito do material. Então eu vou criar aqui um efeito, vamos criar aqui um plane somente. Esse plane vai representar o solo do nosso modelo, pressionando o botão Ctrl aqui criamos um plane, adicionamos a esse plane o modificador Edit Poly, selecionamos a linha do fundo, pressionamos o botão Shift e subimos aqui essa linha. No final aqui no nosso plane, eu vou aplicar um chamfer para deixar esse fundo aqui mais suave, para que possamos aplicar uma iluminação. Deixamos a nossa referência aqui do lado, vou deixar mais ou menos nessa posição aqui também. E agora eu vou criar uma esfera que vai receber o material do nosso modelo. O material que eu estou utilizando aqui, na aula anterior nós criamos esse material simples. Vamos pegar esse mesmo material e vamos aplicar a uma esfera, vou deixar ela aqui acima do plane. Pegamos o material e arrastamos aqui para a nossa esfera. E a partir deste material eu vou começar a criar o efeito plástico, já que nós falamos lá no início da aula anterior, que a intenção era criar um brinquedo 3D. Então aqui nesse objeto eu vou capturar aqui uma dessas cores, vamos pegar aqui através do nosso material, vou pegar essa cor azul, que é uma cor principal, então capturamos aqui através da ferramenta conta-gotas, clicamos em OK, vou deixar aqui um pouquinho mais claro somente. Esse material aqui azul já foi criado, conforme podemos perceber. Agora eu vou criar uma iluminação para essa cena, pode ser uma iluminação simples também, uma portal light. Vamos criar aqui somente um portal, deixamos aqui acima do nosso grid. Vou copiar esse material também para adicionar o material do fundo aqui da base. Então adicionamos esse material à base, vou mudar a cor dele para uma cor cinza, cinza e mais escuro também. E vamos fazer aqui a nossa primeira renderização. Então para isso, vamos vir aqui na guia de render setup, ou somente na renderização, e fazemos um render dessa imagem. Nesse primeiro render, eu observo que o material ainda está muito simples, não tem nenhum efeito sobre a superfície dele. Lá nas nossas imagens de referência, eu deixei separada aqui uma imagem de um brinquedo, e nesse brinquedo eu tenho esse efeito aqui, nós temos um gloss aqui na lateral, temos esse efeito de brilho, mas na frente do brinquedo aqui tem pouca iluminação, por isso está um pouquinho mais escuro, mas dá para notar aqui esse efeito também de superfície. Vamos vir aqui no nosso material mais uma vez, eu vou fazer aqui mais ou menos esse mesmo efeito. Então vamos vir aqui no editor de materiais, vamos aumentar o nosso slot, ou dar um zoom aqui para bem perto desse slot, ativamos o background, vamos adicionar um reflexo, um reflexo bem simples, e vamos aumentar o gloss desse objeto. Então aumentando o gloss, faço aqui uma nova renderização, e vejam que a superfície agora já está um pouquinho diferente, ela já tem esse efeito de gloss sobre a superfície. Esse brilho ainda está bem intenso aqui, vamos trabalhar sobre esse brilho também, porque eu quero deixar esse efeito bem semelhante ao efeito da nossa imagem de referência, como nós podemos ver aqui, temos esse brilho na lateral. Para jogar esse brilho para a lateral do material, eu vou utilizar um recurso chamado Felof, vamos aqui em Maps para isso, vamos pegar aqui em General, Maps, e pegamos um Felof. Esse Felof eu vou ligar lá na guia de reflexo, pegamos aqui o Reflect Map, ligamos aqui no reflexo, vamos aqui no material mais uma vez, o material do V-Ray, e vejam que ela foi adicionada justamente à parte do reflexo. Visualizando aqui o material, vamos aplicar isso aqui a um material simples mesmo, deixa eu tentar aqui aplicar um material Standard, só para vermos como que esse Felof vai atuar. Então vamos ligar aqui nesse material, posso ligar diretamente aqui no Diffuse Color, e vejam que o Felof, ele vai transportar o brilho para as laterais, isso aqui vai ocorrer em todo o modelo, a câmera de frente para o nosso modelo, ela não vai ter tanto acesso ao reflexo. Vamos atualizar aqui a renderização, e observe que o modelo já tem aqui um reflexo bem tímido, mas já tem aqui. Aqui nesse Felof também, eu posso mudar o tipo, então temos aqui inicialmente como perpendicular, temos o Felof do tipo Frisnel, e temos outros efeitos. Veja que esse efeito Frisnel, ele lembra muito o efeito dessa imagem aqui. Então aqui dá para a gente poder perceber, comparando aqui lado a lado, apesar que o Felof aqui, ele deveria estar um pouco mais azul, então dá para a gente perceber aqui, comparando as imagens, que o Felof gera justamente esse efeito aqui para a gente. Vamos deixar aqui um azul mais escuro, um azul marinho, vamos deixar um azul bem fechado mesmo, vamos aproximar aqui ao azul dessa imagem, então para isso vamos deixar aqui mais azul, e aqui já está bom. Veja que o efeito Felof, ele gera esse resultado. Eu posso trocar aqui para perpendicular paralelo, e posso utilizar também o Felof como nós vimos, que é um Felof mais concentrado. Vou deixar como Frisnel inicialmente, daqui a pouquinho eu posso voltar e mudar esse Felof aqui também. Então já temos aqui o nosso material do plástico, posso excluir esse material standard, o material do plástico já está aplicado ao modelo, e agora eu vou distribuir esse material de acordo com IDs, cada ID de superfície vai receber o material. Ali nas nossas imagens de referência mais uma vez, eu tenho aqui basicamente, vamos ver aqui, tenho um material, dois, três, quatro, cinco, seis, seis materiais, e o rosto eu vou aplicar através de textura. Então temos seis materiais. Vamos criar aqui um Multi Sub Object, um material que possui múltiplos materiais IDs. Vamos deixar aqui um total de seis, para a gente poder começar. Agora eu pego o material de plástico, com o nosso Felof, vou deixar aqui os dois reduzidos, para não encher demais aqui a nossa área de trabalho. Vou copiar esse material aqui seis vezes, então seleciono aqui mais uma vez, copio, seleciono mais uma vez, copio, seleciono mais uma vez, e copio. Vamos ligar aqui, tendo cinco materiais, vou começar ligando o material. Um, dois, três, quatro, cinco, falta mais um material aqui, então vamos copiar mais um material aqui para baixo. e pegamos aqui o sexto material, material de número seis. Depois de criar esses materiais, por questões aqui de organização, eu vou criar do material do topo do nosso modelo, para baixo. Vou começar pelo material branco, depois vamos pelo azul, e assim por diante. Então pego aqui o nosso objeto, vamos aplicar esse material múltiplo aqui, ao nosso personagem. Vou aplicar a todo o personagem aqui, inclusive nos braços, e na mochila também. E agora começamos, como eu acabei de falar, pela cabeça. Eu vou considerar que o rosto do personagem, vai ser o ID de número um. Então vou criar aqui mais um material também, para poder aplicar o material do rosto. Então criamos mais um material, vamos adicionar mais um material ID aqui, ao nosso objeto. E a esse material vamos adicionar aqui, vamos ligar o sétimo material. Então no primeiro, como nós já sabemos, é o rosto do nosso personagem. Vamos tirar esse Felof aqui, por enquanto. E vamos determinar o ID de número um, para o rosto do personagem. Basta vir aqui no modelo, vamos tirar esse TurboSmooth aqui também, do corpo dele. Voltamos aqui em Edit Poly, selecionamos a face do personagem, e vamos aplicar agora, o nosso material ID de número um. Vamos aqui em Polygons, Material IDs. Voltamos aqui, Material ID de número um, foi aplicado à face, ou ao rosto do personagem. Agora eu vou inverter essa seleção, Ctrl I, para isso. Tiramos aqui a seleção, de todo o corpo do personagem. Aqui o Material ID, será de número dois. Invertemos mais uma vez. Agora no corpo, eu vou adicionar o material ID de número três. Olha, ID de número três, perfeito. Nas pernas, vou selecionar aqui somente as pernas agora. Nas pernas, eu vou adicionar o material da pele, o ID de número quatro, que também será adicionado ao braço. Nas meias, que nós não fizemos na aula anterior, mas eu posso fazer aqui rapidinho. Vamos primeiro fazer as meias, através de um Extrude. Esse Extrude aqui, vamos habilitar para fora, local normal. Reduzimos aqui esse Extrude. E agora aplicamos um Bevel, só para concentrar essa extrusão aqui. Esse Bevel também vai ser como local normal. Reduzimos o valor do Bevel. Vamos aumentar aqui só um pouquinho, esse Bevel. Aqui eu acho que eu posso aumentar um pouquinho, mais. Vamos reduzir aqui o valor, um pouquinho só desse Bevel. Perfeito, aqui está bom. Fazemos um Grow, para selecionar a meia. O ID de número cinco, se não me falha a memória, é isso, ID de número cinco. E no sapato, vamos selecionar aqui os dois sapatinhos, e será o ID de número seis. Vamos ver aqui se está faltando algum ID. A calça do personagem pode ser o ID de número sete. Então, selecionamos aqui o corpo novamente, tiramos a seleção das pernas, e tiramos a seleção da camisa também. Colocamos aqui o ID de número sete. Lá nos nossos materiais agora, vamos começar aqui pelo primeiro material. Então, cliquei nele. Podemos, na verdade, até vir aqui pela base do material, e mudar essa cor aqui. Vou capturar essas cores do nosso personagem, clicando aqui na carinha, no rostinho do personagem, e vejam que o corpo dele já assumiu essa coloração, o rosto dele. Na cabeça, o gorro dele vai ser branco. Vou colocar aqui um branco quase 100%, que está bom. A camisa já está azul, seria o número três ali, né? O número quatro vai representar a bermuda. Deixa eu ver aqui. O número quatro é a bermuda. Eu vou mudar aqui os materiais ID. Vamos colocar aqui como quatro. Perfeito. Vamos ver aqui que a bermuda já assumiu o mesmo material. As pernas serão o mesmo material aqui da cabeça. As pernas aqui, eu não me lembro qual material ID que eram. Então, seleciono uma das pernas, e observa aqui no painel, o material ID de número quatro. Ela está aqui. Vou colocar como número cinco nas pernas. Vamos selecionar aqui primeiro as pernas do personagem pela vista front, para isso. Seleciono aqui as duas perninhas. Vamos adicionar o ID de número cinco. Aqui eu vou copiar essa mesma coloração aqui do nosso ID de número um, para representar as pernas. nos sapatos e nas meias. Vamos ver aqui qual ID que foi adicionado às meias. Para isso, eu vou selecionar as duas meias aqui. Aplicamos um ring, Ctrl Polygon, e um ground. Mais um ground aqui. Nas meias, nós temos o material ID de número cinco. Vou pegar aqui, vou passar para o ID de número seis, que será branco também. Pode ser até o material ID de número dois, que é o mesmo material do gorro, do personagem. E o material ID de número seis será preto, e vai representar a bota do personagem. O número sete nós vamos deixar para a mochila. A mochila, ela também vai receber. Então, eu pego aqui a mochila. Nessa mochila, eu tenho que adicionar dois materiais IDs, a parte de cima e a parte de baixo. Na nossa imagem, eu percebo que a mochila tem duas cores. Então, vamos vir aqui na mochila, selecionamos através de um Edit Poly, Vista Left, selecionamos toda a parte de cima dessa mochila, inclusive eu vou dividir essa mochila aqui mais uma vez, através de um Connect e um Set Flow, para ajustar o fluxo da linha. Agora sim, selecionamos a parte de cima da mochila por completo, e vamos determinar o ID de número sete, para essa parte de cima. Então, colocamos aqui sete, invertemos, vamos inverter o material ID, colocamos aqui como oito. Nos braços, vou adicionar aqui mais um material ID de número oito, para a mochila. No primeiro sete aqui, eu vou só capturar a coloração, pegamos aqui a cor verde, verde claro, e na parte de baixo, que pode ser o mesmo material, vou até copiar aqui o material, vamos adicionar aqui, a coloração verde escuro. Vamos ver lá no nosso modelo, como está ficando. aqui ainda não aplicou o material, deixa eu ver porquê. Vamos aplicar o material à mochila, e a coloração realmente não mudou. Deixa eu tentar entender aqui o que está acontecendo. primeiro eu vou puxar aqui tudinho, desorganizar os materiais. Esse material de baixo aqui é o material ID de número oito, ele não foi definido aqui no painel, agora sim, veja que deu certinho aqui o material. Nos bracinhos do personagem, eu vou voltar lá no Edit Poly, mais uma vez aqui, voltamos aqui acima do normal, Edit Poly, selecionamos todo o elemento, vamos adicionar o ID de número 5, representa a pele, nos dois braços eu vou fazer o mesmo processo, selecionamos todo o braço, e adicionamos o ID de número 5, e agora na manga da camisa, que será essa parte de cima do braço aqui do nosso personagem, vamos tirar aqui o nosso pet deform, selecionamos aqui a manga da camisa, através dos polígonos, selecionei perfeitamente, e vamos adicionar o ID de número 3, ID de número 3 aqui na manga da camisa, no outro braço o mesmo procedimento, selecionamos aqui 3 polígonos, isso mesmo, vamos selecionar aqui 3 polígonos, ou 3 faces, tiramos a seleção do nosso objeto, deixa eu ver aqui porque ele não está selecionando, vamos selecionar aqui através dos polígonos então, perfeito, ID de número 3, ok, e agora é só voltar aqui tudo como estava, vamos tirar aqui o Tube Smooth, voltamos para o pet deforme, o outro braço também, tiro o Tube Smooth, voltamos para o pet deforme, aqui nesses braços eu percebo que a manga da camisa ainda está muito curta, então vamos selecionar mais uma vez aqui através de um Grown, na seleção do Grown, e aplicamos o material ID de número 3, a esse braço aqui da nossa direita, na esquerda vamos pegar o mesmo braço, fazemos aqui mais um Grown também, avançar aqui duas vezes, material ID de número 3, aplicamos o pet deforme novamente, aqui só para corrigir, o braço está muito aberto, essa parte do ombro, eu vou pegar aqui esse pontinho, vou descer um pouco mais, esse pontinho de curva de Bezier, então descemos aqui a curva, aqui está ótimo, aqui também está bacana, no outro braço, que eu poderia até copiar para fazer isso, eu vou fazer aqui pela linha mesmo, para facilitar um pouco as coisas, então vamos descer aqui a linha mais um pouquinho, aumentamos a curva dessa linha também, aqui está bom, e vejam que já temos o nosso personagem, falta agora aplicar só o material do rosto, o material do rosto, vamos pegar aqui, vamos fechar esses slots, eu não estou conseguindo clicar, agora sim, vou organizar esses slots aqui para a gente, primeiro, aqui está ótimo, agora eu vou pegar o material do rosto, lá na área de trabalho, como nós vimos, nós temos aqui uma pastinha, com expressões faciais, que eu incluí aqui para vocês, eu vou pegar aqui umas três expressões, para a gente poder testar, vamos voltar aqui dentro do nosso editor de materiais, e vamos arrastar as expressões, então eu tenho aqui a expressão número 4, vou pegar a número 2, e a número 6, temos aqui três expressões principais, vou ligar aqui a expressão de número 4, ao nosso diffuse map, seria o material base, ele já vai aparecer aqui, nessa bolinha, e também lá no rosto do nosso personagem, porém não está mapeado, então para isso, vamos selecionar o rosto desse personagem, vamos aplicar aqui um ground, e agora eu vou aplicar um mapeamento, do tipo UVW map, então vamos aqui em UVW map, marcamos a direção diferente, pode ser x, y ou z, no caso aqui a y funcionou bem, e clicamos no botão fit, para poder ajustar aqui, ao rosto do personagem, vou aumentar um pouquinho mais esse gizmo, e vejam aí que, o rosto do personagem já está pronto, aqui no caso, eu tenho que fazer mais uma coisa, aqui acima do UVW map, vamos adicionar um edit poly, e eu vou reforçar essas bordas aqui, então vou selecionar essas duas bordas, através de um loop, inclusive aqui eu vou fazer pelo ring, para ficar mais fácil, então selecionamos aqui as duas bordas, em volta do rosto do personagem, e eu vou aplicar um crease, para poder reforçar essa borda, então aplico aqui um crease, com o valor 1, aqui na bermuda dele também, eu vou aplicar o mesmo crease, então selecionamos aqui a bermuda, a perna do personagem também será selecionada, aqui abaixo na meia, já vamos fazer essa mesma seleção também, aqui embaixo não dá para ver direito, mas vou apertar o botão F3, e aqui fazemos o mesmo procedimento, aplicamos o crease, com o valor 1, aqui está bom, e agora vamos ver com o turbo smooth, como que vai funcionar aqui a questão do rosto, vejam aqui, ficou bem mais retinho, se vocês quiserem suavizar essa curva, é só aplicar um novo turbo smooth aqui por cima, ele vai fazer aqui um leve desnível, aqui uma leve curva, no rosto do personagem, esse rosto aqui não está muito legal, ele está tristinho, então vamos trocar o rosto agora, vou pegar esse segundo rosto aqui, do personagem feliz, vou até deixar aqui do lado para vocês verem, e vejo que o personagem agora, já ficou com o rostinho mais diferente, vamos pegar outro material agora, personagem sorrindo, alegre, trocamos o material, e temos o personagem aqui sorrindo, para finalizar aqui a posição do personagem, vamos pegar a nossa linha, mais uma vez, e agora vamos posicionar esse personagem, a pose que eu escolhi, eu acho que ficou uma pose um pouquinho melhor, foi essa pose aqui, nós temos várias poses, para esse personagem, ele tocando aqui com o cachorrinho dele, o Jake, temos o personagem aqui de frente, mas eu acho que essa pose aqui está bem legal, uma pose de ação, vamos pegar o braço do personagem, vamos pegar todos esses pontinhos de vertex, vou deixar esses pontos aqui como smooth, vamos marcar aqui a opção smooth, agora movemos esses pontinhos para cima, pode ficar meio estranho nesse início, mas daqui a pouquinho vai melhorar, vamos só centralizar aqui o ponto de rotação, rotacionamos o braço para cima, vai dar uma torcida aqui no braço, mas daqui a pouquinho nós corrigimos bem isso aqui também, vamos deixar o braço do personagem aqui, apontando para cima, aqui na nossa imagem, vou deixar ela aberta aqui do lado, para que possamos ver em tempo real, vou pegar a imagem aqui na nossa pastinha, aqui ela está na pasta principal, ok, aqui eu vou ajustar a largura dessa imagem, deixa eu ver aqui por que eu não estou selecionando assim, agora ajustamos a largura, vou deixar aqui do lado, e vamos ajustar agora a posição do nosso personagem aqui, do braço do personagem, então mais uma vez, vou tirar aqui a, vou selecionar essa linha, e com essa linha aqui nós vamos transformar ela, vamos deixar mais ou menos ali na mesma posição do braço do personagem, então rotacionei, posicionei, vamos fazer aqui mais ou menos nessa direção, viu que a curva, é uma curva bem suave, ele faz a curvinha aqui com a mão do personagem, aqui está bacana, aqui vamos só, concluir a posição da mão do personagem, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma cópia de backup desse personagem, do arquivo, para ficar melhor para vocês aí, essa mãozinha aqui nós vamos executar um twist nela também, ela está para trás, podemos deixar nessa posição aqui, e um pouquinho mais para frente também, pegamos aqui a linha, a linha que controla o braço, jogamos ela um pouquinho mais para frente, aqui está excelente, pego o braço do personagem, e faço aqui o twist, aqui para não torcer demais a malha do braço, eu posso rotacionar também, rotacionando aqui a malha vai rotacionar por completo, então deixamos aqui nesse ponto, acho que aqui está bacana, o outro braço é o mesmo procedimento, não tem nada de diferente, então selecionamos o braço por completo, clicamos com o botão direito, smooth, depois lá na vista front, vamos visualizar aqui o wireframe, e eu vou rotacionar esse braço aqui, vamos rotacionar o braço por completo, a linha, jogamos a linha para cima, vamos curvar mais o braço, inclusive eu poderia ter utilizado até o modificador band, que nós vimos também, que funciona super bem, mas aqui no caso, já está adiantando, a linha do braço, vamos posicionar um pouco mais para frente, ela está muito recuada aqui, jogamos para o lado, aqui também, vejo que o braço agora já está bem parecido ali com a, com a nossa imagem de referência, vou rotacionar agora, o braço, porque a topologia aqui, ela não está na posição correta, então vamos rotacionar o modelo, vejam aí que mais uma vez, eu vou descer a mãozinha do personagem aqui, vamos fazer com que ela, dê essa sensação de mão fechada, um pouco mais fechada, aqui está bom, e agora, vamos para as perninhas do personagem, nas pernas, eu posso fazer aquele mesmo procedimento, que nós vimos no modificador Bands, aqui por exemplo, eu vou sair do Turbo Smooth, vamos selecionar aqui a base, ou polígono aqui das pernas, aqui nessa perna, eu vou girar ela um pouquinho, vamos aplicar o modificador Bands, modificador Bands, a gente sabe que ele torce aqui os objetos, então vou precisar adicionar mais segmentos, ou mais divisões a essas pernas do personagem, vou selecionar aqui para isso as duas pernas, e vou adicionar mais segmentos, acho que aqui está bom, lembrando que depois nós vamos aplicar também mais um Turbo Smooth, então vai ser tranquilo, selecionamos aqui a perna por completo, aplicamos o modificador Bands, e ele vai gerar essa curva aqui na perna, vejam que o Bands aqui, na direção que ele está, eu quero jogar ele para frente, então fazemos aqui para frente o Bands, certo? Aqui eu vou fechar bastante essa curva, então vamos ativar aqui o Limit Effects, Limit Effects eu consigo ativar a distância que o Bands vai curvar, fica mais fechado aqui o modelo, mas fica mais interessante a curva, vamos adicionar o modificador Edit Poly agora, voltamos aqui na seleção da perna do personagem, e só ajustamos a posição, só colocamos ele aqui de volta no local, porém em uma posição um pouquinho diferente, aqui está bacana, veja que a perna vai ficar em uma posição diferente aqui, nessa Edge aqui eu vou aplicar um Relax, para fazer o relaxamento, que nós já conhecemos também, o Relax vai distribuir um pouquinho mais, essa linha da perna, na outra perna é o mesmo procedimento, seleciono aqui a perna por completo, lá no nosso Edit Poly, devemos tomar um cuidado aqui, para não selecionar os menus abaixo, então selecionei essa perna, aplicamos um Ground, aplicamos o modificador Band, para poder curvar essa perna, nesse caso aqui, eu vou até mudar o modificador, só para a gente poder fazer uma forma diferente, vamos tirar, vou deixar esse modificador Band aqui, vou tirar ele primeiro, vou aplicar um FFD 3x3, e com os Control Points, vou fazer essa torção da perna, então fazemos aqui o pezinho para baixo, jogamos o joelho para fora, e aqui eu vou rotacionar o pé dele também, o pé e o joelho, rotacionamos um pouquinho mais, jogamos para fora, vejam que de uma forma até bem dinâmica, nós conseguimos fazer aqui, o posicionamento desse personagem, agora falta criar uma curva no corpo dele, então para poder criar essa curva, eu vou adicionar mais um Edit Poly aqui, acima desses modificadores, vamos converter aqui o braço do personagem, então vou clicar aqui com o botão direito, e Convert Tool, ou Collapse Tool, para poder juntar aqui a forma, a linha, mais um Collapse Tool, juntamos o braço do personagem com o corpo, inclusive aqui eu tenho que reposicionar esse braço, um pouco mais abaixo, aqui também, está muito alto, posicionamos um pouquinho mais abaixo, beleza, o restante aqui eu acho que está tranquilo, vamos só descer essa mochila também, um pouquinho mais junto com os braços, aqui está bom, vamos juntar agora todo o modelo, através da ferramenta Itet, o botão Itet, vamos atachar aqui o braço, ao corpo e à mochila, e vamos aplicar agora o modificador Band, mais uma vez, eu vejo que o modificador Band, ele vai criar uma curva aqui no corpo do personagem, vou criar essa curva aqui um pouquinho para trás, vamos visualizar aqui como que está o nosso personagem, aqui no Limit Effects, eu tenho como controlar a parte de cima, e a parte de baixo dessa curva, então consigo fazer aqui um controle maior sobre a curva, só faltou aqui adicionar mais divisões aqui no nosso corpo do personagem, então aqui eu vou colocar um Connect, vamos colocar aqui mais ou menos seis divisões, aplicamos o Band, e geramos essa curva mais fluida aqui do personagem, como se ele estivesse comemorando, vamos ver agora na renderização, como que vai ficar o nosso personagem, então tiramos aqui as coisas da nossa cena, posso tirar essa linha do braço também, não é mais útil, vou deixar aqui do lado, e vamos ver agora com a renderização e com o nosso Turbo Smooth, então apliquei o Turbo Smooth ao personagem, vamos fechar aqui a área de render, então vou vir aqui no menu Render Setup, vamos trabalhar aqui a altura e a largura do render, esse atalho aqui que eu utilizei é o Shift F, chamado Safe Frame, vamos visualizar aqui agora o tamanho da área de renderização, aqui está bom, e vamos fazer agora o render de teste do nosso modelo, então fazemos aqui mais uma renderização, e vejam que a renderização já acontece, essa iluminação está muito forte, então vamos começar aqui também com a iluminação agora, o material já está pronto, vou deixar aqui no render interativo, eu vou começar aqui agora ajustando a intensidade dessa luz, vamos deixar ela aqui um pouco mais escura, vou deixar aqui em oito, mais ou menos, vejam que temos aqui a iluminação agora com oito, a intensidade, vou criar mais uma iluminação, mais uma V-Ray Light, aqui do lado, vamos deixar ela aqui com noventa graus, de iluminação, essa iluminação aqui, vou deixar ela branco mesmo, porém com a intensidade em dez, vamos ver de perto agora como que está o nosso personagem, bacana, vou criar uma cópia dessa iluminação, porém nessa cópia aqui eu vou deixar a intensidade menor, vamos colocar aqui um, rotacionar primeiro, colocamos aqui em cinco, deixamos aqui levemente amarelada, como se fosse uma iluminação artificial, vou deixar um pouquinho mais amarelada, perfeito, vamos ver de perto agora o nosso modelo, essa iluminação de cima, ela está muito forte, então vou jogar ela para o fundo aqui, para o nosso background, vamos aumentar inclusive aqui o nosso fundo, vamos ver aqui o personagem agora, centralizando, e temos esse resultado final, terminamos por aqui, agora é só executar a renderização, então vou deixar aqui renderizando o nosso personagem, e mais uma vez aí completamos, uma videoaula com muita informação, bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse vídeo aqui é um vídeo, um pouco mais complexo, mas como nós já falamos em aulas anteriores, aos pouquinhos nós vamos dificultar um pouco, as nossas videoaulas, isso aqui é importante até para você sair um pouquinho da zona de conforto, em breve eu vou trazer mais novidades para vocês, isso aqui é somente uma ponta daquilo que nós queremos trazer para as próximas videoaulas, vou deixar aqui os dois modelos, os dois personagens lado a lado, para a gente poder fazer um render mais completo, ativamos o Turbo Smooth aqui, e vamos fazer o render final aqui da nossa cena, mais uma vez, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para já se inscrever, ativar as notificações, e também deixar aquela força, através do seu like, e eu aguardo vocês no próximo encontro aqui no site GFX Total, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.